Rio de Janeiro, Ipanema, vista para o mar, café da manhã. Isto garante o começo de qualquer dia leve e feliz, não é mesmo? Então vem comigo que eu vou te dar uma dica deliciosa. A maior grife da gastronomia brasileira, o Fasano, acaba de lançar um concorrido café da manhã em seu hotel no Rio, o Fasano Café. Antes, restrito aos hóspedes do hotel, agora passa a atender clientes diversos. O novo espaço passou por uma pequena reforma e hoje está dividido entre salão e ar externa, com mesas ao ar livre, com vista parcial para o mar, o que deixou muito mais charmoso e confortável. O chefe Luiz de Moressa criou um menu especial, com destaque para diferentes tipos de pães, doces e bolos, tudo feito artesanalmente no hotel. Entre eles, destacam-se criações como o Cruffin, uma mistura de croissant com muffin, o Bostock, uma espécie de rabanada de brioche com amêndoas, e o Bombolone, receita clássica italiana semelhante ao nosso sonho, recheado com creme confeiteiro, raspas de limão siciliano e baunilha. Já nas sugestões à la carte, eu indico a tapioca recheada ou sanduíche quente. As opções de ovos são diversas e passam pelos mexidos, omeletes e até uma versão do beneditino com salmão. Só não esqueça de fazer sua reserva. Fica a dica!